Pessoas com mais de 33 anos, que coisa boa, tá baixando, olha, semana, eu tô sentindo, me arrupeando, semana que vem nós vamos chegar pra 25 mais, quer apostar? Quer apostar comigo? Hoje pessoas com 33 anos mais, poderão ser vacinadas e a gente, deixa eu botar com Vanessa, Vanessa tá com a gente, ponto de vacinação, é isso Felipe, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, pronto, ponto de vacinação, Vanessa, procura saber aí se a chuva atrapalhou de uma certa forma a vacinação de hoje, quantas pessoas tomaram vacina de ontem pra cá, hein Vanessa, já? Oi Erli, repete sua pergunta que eu não consegui ouvir, tá bem baixinho. Pronto, aumenta o retorno pra Vanessa, se de uma certa forma, né, no sentimento de quem tá aí trabalhando nesse processo de vacinação, se eles sentiram que a chuva pode ter atrapalhado, né, a busca da vacina através do público. E de ontem pra cá, quantas pessoas buscaram a vacinação aqui na capital dos paraibanos? Olha Erli, eu tô com um retorno muito baixo, não tô conseguindo te ouvir bem, mas eu vou falar, eu acho que você tá perguntando mais ou menos quantas pessoas conseguiram se, se as chuvas atrapalharam? Olha, a gente tá vendo a movimentação hoje aqui bem mais tranquila, a gente olha, cadeiras vazias, a expectativa que a gente tinha era de chegar aqui, estar bem movimentado, muita gente procurando a vacinação, porque ontem foi assim, movimentação bastante intensa, inclusive tenho relatos de pessoas da minha família que tentaram tomar a vacina ontem, conseguiram, mas depois de horas de espera, foram pra o drive de Mangabeira, enfrentou a fila de 10h30 da noite, só conseguiu se vacinar às 4h da manhã, e aí hoje a gente vê isso, né, a tranquilidade, as pessoas que estão chegando aqui, conseguindo tomar a vacina de maneira muito rápida. Ó, pouquíssimas pessoas, tem um senhor que vai tomar a vacina aqui agora, deixa eu perguntar aqui pra ele, se ele fez o agendamento hoje, ou se esse agendamento foi ontem, ele resolveu deixar pra hoje, agendou quando? Boa tarde, eu agendei agora pela manhã, às 10h30, assim que vagou 33 mais, eu esperei alguns minutos pra o sistema possibilitar o agendamento, e não demorou muito, eu consegui fazer o agendamento. Imaginava que ia estar essa tranquilidade? Não, não, eu tava esperando passar uma boa parte da tarde, mas pra minha surpresa tem pouquíssima gente aqui, no momento. Verdade, muito obrigada, como é teu nome? Pedro. Pedro, muito obrigada Pedro. Aí a gente vê que assim, tem pessoas chegando a todo momento aqui, mas assim, super tranquilo, ó, mas duas pessoas chegaram, uma acabou de tomar a vacina, tem três pessoas aqui aguardando pra poder tomar a dose, deixa eu perguntar aqui, a senhora agendou hoje, ou já veio agendado, tá acompanhando alguém? Não, então eu agendei ontem, vou tomar a vacina. Aí preferiu tomar hoje? Preferiu tomar hoje. Imaginava que ia estar essa tranquilidade? Não, pensava que tinha mais gente. Que bom então que vai conseguir tomar hoje bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Como é teu nome? Cisínia. Cisínia, muito obrigada, viu Cisínia, boa sorte aí na vacinação. E Erli, a gente acompanhou a vacinação ontem, inclusive eu tive o prazer de poder tomar a minha primeira dose e a gente fez esse registro inclusive em reportagem. Então a gente vai trazer agora, como é que foi a vacinação ontem e hoje, que a gente teve essa ampliação pra 33 mais. Vamos acompanhar na reportagem. Diferente da longa fila registrada na manhã dessa sexta-feira no Santuário Mãe Rainha, quem foi se vacinar na manhã do sábado nem enfrentou fila. De acordo com o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, em 24 horas, 36 mil pessoas foram vacinadas na capital. Na ocasião, Léo Bezerra comemorou também a primeira dose que recebeu e anunciou a ampliação da vacinação para pessoas com mais de 33 anos. O agendamento foi aberto às 10 horas da manhã e assim como ontem, estão programados novos agendamentos. Todos aqueles que fizeram agendamento têm a sua vacina garantida e eu gostaria de deixar registrado isso. Todos os agendados, mas algumas pessoas procuram os postos de vacinação sem esse agendamento devido. Então eu gostaria de pedir à população de João Pessoa que se cadastre no aplicativo que sua vacina, sim, vai estar pronta e vai estar preparada para estar no seu braço. Essa etapa da imunização, que teve início na sexta-feira, disponibilizou 28 locais para vacinação, sendo seis drives, funcionando 48 horas ininterruptas. Assim que aberto o agendamento, a procura por vagas foi imediata. De acordo com o administrador do aplicativo Vacina João Pessoa, em apenas quatro minutos, as 12 mil doses destinadas para o primeiro horário do agendamento foram preenchidas. Uma delas foi a minha. Depois de encarar uma gestação e ter um bebê durante a pandemia e de ter que levar a informação todos os dias para o pessoal de casa, sem ter a certeza de voltar para casa contaminada, finalmente chegou o meu dia. Vou tomar a dose. 05 a dose. Mais 20, tá? Tem a mão boa, porque não deu nem para sentir a picada. Obrigada. Vacinada. Vale lembrar que para se vacinar é preciso fazer o agendamento. A imunização nos drives segue até às 10 horas da manhã do domingo, sem interrupção. Nos demais locais, a vacinação que teve início às 8 horas da manhã se encerra às 5 horas da tarde de hoje. Olha, vocês viram aí então, né? Nas primeiras, nos primeiros quatro minutos, 12 mil pessoas conseguiram fazer o agendamento. Então assim, foi tudo muito rápido. E eu consegui ser uma dessas pessoas que conseguiu fazer o agendamento nesse primeiro momento que foi liberado, que foi às 10 horas da manhã de ontem. Então, graças a Deus, eu consegui tomar a minha primeira dose. Inclusive, não tive nenhuma reação. Um dos questionamentos, muitas pessoas têm me perguntado. E aí, Vanessa, teve reação ou não teve? Eu não tive reação nenhuma. Já o meu esposo teve um pouquinho de reação, mas super leve. Ficou com o corpo um pouco dolorido, mas nenhum problema. Acho que o principal aí é estar imunizado. Então, Erli, como eu falei, os primeiros quatro minutos, a vacinação, o agendamento foi super rápido. E a gente tem aí o dado de que nas últimas 26 horas, 44 mil pessoas receberam a vacina aqui em João Pessoa. E a gente espera que mais e mais pessoas sejam imunizadas, para que finalmente a gente possa se livrar dessa máscara e ter uma vida de fato normal. Porque se tem uma coisa que eu não suporto é esse tal de novo normal. Vamos viver uma vida normal de verdade, né, Erli? Volto com você. Obrigado, Vanessa, com a gente aqui, né? Primeiro, parabéns pela dose tomada, pela vacina. Tá aqui, ó, meu cartão. Tem esse cartão aqui que tá na minha mão, que é meu. Você sempre pergunta, Erli, qual o seu documento mais importante hoje? Segundo minha mulher, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É meu cartão de vacina. E quantas pessoas tomaram a vacina ontem, por exemplo? Eu já tinha tomado em outra hora. E eu lembro sempre, quando eu olho pra esse cartão aqui, ó. Quando eu olho pra esse cartão aqui, eu lembro dos amigos que eu perdi. Eu lembro das pessoas que eu registrei aqui na televisão, que não tiveram essa dádiva. Não teve esse presente. Não teve essa oportunidade. A vida é feita de oportunidade. Por exemplo, eu tô apresentando um programa aqui, alguém me dá oportunidade. Pra eu tomar vacina, alguém me deu oportunidade. E quantos não tiveram a oportunidade que a gente tá aqui. Queria dizer pra você que... Pode ser até algumas pessoas que consideram vista. Mas isso aqui vai ser guardado. Sabe por quê? Porque isso aqui é histórico. Nós estamos fazendo história. Essa pandemia, que é global, vai ser estudada. Vai ser tema de vestibular daqui a alguns anos. Talvez até pros meus filhos fazerem algum curso. Prestar algum vestibular. Vão ter que estudar a pandemia, a Covid-19, que arrasou 2021. E que cessou na vacinação de 2020 e cessou com a vacinação de 2021. Esse meu cartão de vacina, eu sempre vou lembrar de vários amigos que eu perdi. Dentre eles, pra não dizer muitos, Glaucio Lima, meu colega da Rai Tabajara. Um cara que foi um profeta na minha vida, que disse um dia, lá em Patos. Embaixo do Hotel Zurique, lá em Patos. Glaucio Lima disse, um dia tu vai apresentar um programa em João Pessoa. Na hora de meio-dia. Tu vai arrebentar na audiência. E eu não tive a oportunidade de, pessoalmente, dizer pro Glaucio Lima. Glaucio, tu tava certo. Tá eu aqui, em João Pessoa. Estamos arrebentando juntos aqui. Em nome do Glaucio, dos que perderam a vida, né? Você deve ter algum amigo. Eu sou a pessoa mais agraciada do mundo. Eu me considero que eu não perdi ninguém da minha vida, da minha família muito próximo. Eu não perdi ninguém. Mas eu perdi muitos amigos. Você pode ter perdido um familiar e pode ter perdido amigos. Guarde seu cartãozinho, viu? Emplastifique. Guarde. Sempre vou estar. Sempre vai ficar no meu blazezinho, na minha mochila, onde eu for. Se eu chegar num banco, documento de cartão de vacina primeiro. Ah, ainda tá bom, tá aqui. Né? Mas primeiro vai o cartão de vacina. É, ontem...